Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho A gente vai lá! E aí KT É muito bom É muito bom 15 minutos mais tempo E aí 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 Há um tempo! Ação! Ação! É... Ação! 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 Senhoras, me derr 있나? Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Senhores compras! Senhoras e senhores! Eu não quero dormir! Senhoras e senhores! O que que é isso? Calma o cara... Fala muito ruim, sai o cara... Mais que o que é que você encontra, então ok? Ok, ok Vai ir, thema! Ok, Ok, zero, zero! Ok! Ok! 30秒! Ok! 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 Yeah! Ok! O que é isso? Pornando! Querendo! Tomando! Obrigado por assistir! 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 oi 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 Eu acho que não está estranho. Duas, você vê barely consegue. Mas euiffiou o passo no meu palco está presida. Não deus. Mas você está testando. Você está se testando antes dele. Não. Eu não estou para o meu palco. Eu não estou para o meu palco? Não, eu estou para o seu coração. Eu estava teat suspectando. Ahahahah Eu não tinha certeza Eu não tinha certeza Eu嗯 muito O que eu acho que não era Eu não tinha certeza Eu não tinha certeza Kouki foi virado E isso mesmo O que eu achei que era Eu também Se você olhar mas.. não significa que ninguém No, não. Não é isso, não é isso Não é isso Não é isso É isso Uou, é isso Eu tenho uma foto de quando Eu tenho um foto de quando Eu tenho um foto É isso É isso Eu acho que esse é o rosto já queimando. Eu acho que o meu gosto é o que você está aqui! Agora o meu nome é o Gordi? Eu estou aqui. Eu vou 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 aqui. Bem, bem, tombe, até aho! Eu realmente! Não �agudo um pouco... KT que eu te amo. low-luxo, muito legal. E então, eu 動画 de dar para os senhores, já estou ganhando para você, já estava falando que eu não saio que não estava... Eu era... Você é uma coisa que eu queria, como foi que eu estou dizendo? Eu sou, eu sou essa coisa que eu queria. Eu sou eu para tudo. Eu sou uma coisa que está tendo... Eu sou eu que eu queria. Fui, eu vou lá. Fui, eu vou lá. Não, eu vou lá. Tô tecai. Ah, eu vou lá. O... O que você é esse? Ah, eu vou lá em cima. Ah, ok. 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 E ai, o que não tem que dar de fice em A sista bakom Viyori do seu comprôso Flasham ser de felicidade P olha isso aqui Alguém não tem algo com tudo Isso não tem nada Já ficava lá Eu não tenho nada Isso aqui Tchau, tchau. Falei Mas hoje, porém, você tem um brinco na minha vida, não é? Então eu ret attitudes assim, não? Não é? A pessoa ficafinhando, mas a pessoa fica aumentando, por exemplo... Porque eu vou cair em um brinco, então eu não me cuidado. Você já está começando a ter uma brinco antes de ir para o brinco, né? Sim, sim, porque eu faço uma brinco em um brinco. Então eu escolhi, ah brinco. Olha a brinco, tipo de espalda, então eu vou fazer? É, você quer que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouco mais baixo, mas eu vou fazer um pouco mais baixo em cima. Então, eu vou fazer um pouco mais baixo, eu vou fazer um pouco mais baixo. Então, eu vou fazer um pouco mais baixo. Mas eu realmente não vejo ele. Você também não pode ver se apoiar. Sim, não importa. Não, não importa. 2 round do que eu não falo, eu não posso falar de um fio que eu não falo. Ele morreu só que eu não falo. E todo mundo, mecanalizando o sombrilho que eu estou falando. Assim, 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 o que eu faço é realmente. Eu não faço isso aqui não. Especialmente. É um bom dia. Eu não viro com o K.D. Seu que eu estou indo para para quem está agora, hoje eu não estou falando sobre o que está acontecendo. E aí Eu vou falar com o que está acontecendo. Eu vou falar com o mesmo que está acontecendo. oi é agora mas não os partidos a tira é isso oi oi é isso é Esse item farce olhando grão! Olha a vida de maneira muitorange. E muito bom! Come here O tamanho! Kian ele é muito ok! O galo! KIM Ako KANIS! Erra então o tivineta. Parece lindo. É bem feijão. Estou grabs comida e ostecível. Bem, aruktura 관�ramenta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. É muito legal, isso é muito legal! Eu acho que é um ganho de esclarecer. Eu acho que você tem um jogador que tem no deserto. Você é muito legal. Eu acho que isso é um jogador que eu tive. Eu acho que o jogo foi um jogador muito legal.